Mais uma, MC danado, haha, funk da capital, quartinho, produções, pega, pega a visão Quente crescente, você é o limite da mente, do forte pra uns eu sou um doente Pra outros apenas um louco com sorte, é que ele não sabe o que eu passei na vida Se ele soubesse até ia chorar e se ele chegar só com a história sofrida Imagina se ele tivesse que pô, digo sinceramente Deus quem escolhe, quem brilha na terra, papel, caneta e amente Armamento pesado pra eu ir pra guerra, sofrimento já era É águas passadas de um erro de mágoas que eu tive na história Agora na volta eu sofro na vida, mas valeu a pena por ter a vitória Vivo, 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 vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica, merma e do recalque eu tenho dó Vivo, 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 vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica, merma e do recalque eu tenho dó Cê é louco, cachorro? As meninas não vai dar não, caralho O recalque eu tenho dó Meio ou quente crescente, o céu limitidamente do forte pra uns Eu sou um doente, pra outros apenas um louco com sorte É que ele não sabe o que eu passei na vida Se ele soubesse até ia chorar e se ele chegar só com a história sofrida Imagina se ele tivesse o que pôr, digo sinceramente Deus quem escolhe, quem brilha na terra, papel, caneta e amente Armamento pesado pra eu ir pra guerra Sofrimento já era em águas passadas de um erro de mágoas que eu tive na história Eu tenho glória na bota e eu sofro na rida Mas valeu a pena por ter a vitória Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica, merma e do recalque eu tenho dó Vivo intensamente sim, a vida é uma só Posso não ser o melhor do mundo, mas não sou pior E aproveite, sempre dê o seu melhor Sou maloqueiro, zica, merma e do recalque eu tenho dó Caralho, galera, que barulho doidão Deve ser um Godó, explode funk na divulgação, né? Do recalque eu tenho dó Corre, corre, calco eu tenho dó